olá meus amigos tudo bem com vocês aqui é o nathaniel guame do canal pedaço africano esta é uma continuação do vídeo que eu fiz saindo de moçambique para o brasil então simbora ver a continuação e acaba de chegar aqui o nosso almoço lancha ao mesmo tempo tem uma maquininha aqui onde você pode escolher o que está a precisar pessoas já estão bem calmas caladas o medo está a bater bom dia meus amigos estão neste momento aqui no brasil 15 horas lá em moçambique 20 horas da noite é isso não sei se é assim que se fala mas já acabei de acordar aqui e já saímos para outros lugares né estamos aqui no bairro da namorada do vítor neste caso estávamos ali conhecendo ela estava aí buscar uma peça de roupa para irmos em um lugar muito lindo que é uma praça né para ele mostrar essa uma praça aí e está muito quente aqui então é isso olha isso Bom, mas antes disso de irmos para o parque Vila Lobos nesse caso vamos passar aqui do vamos passar aqui do shopping Andorinha, parei aqui um bocadinho porque tem uma esteira aqui então vamos agora subir aqui para poder ir fazer o registro do meu cartão inicial neste caso, tipo o que vocês chamam de chip, então é isso simbora essa é bem diferente eu pensei que talvez ele fosse aquele que sobe os degraus eu pensei que fosse aquele que sobe os degraus mas não, olha bom, entramos ali é uma loja da Claro e não conseguimos porque eu não tenho saber, mas o Vitor aqui vai pegar um cartão pré-pago que é o mesmo que a gente usa lá em Moçambique para eu poder usar aqui, meus amigos eu acho que quando iniciei esse vídeo eu estava um bocadinho nervoso porque não sabia como iniciar e tal, e o pessoal daqui quando fala ouve o que eu estou a falar e eu acho que está molhado tipo esse, esse é estranho esse, esse não é daqui então é isso, vamos comprar esse cartão bom, meus amigos, eu já peguei aqui o chip da Claro, né então é isso, que bom bom, eu estou a ficar aqui perplexo porque ao mesmo tempo eu tenho que apreciar a beleza que este shopping tem tipo, do jeito que é muito grande eles dizem que é um mini shopping que também é um mercado mas parece que é algo muito grande mais que o nosso próprio shopping de lá de Moçambique mas por enquanto vamos lá no parque vamos procurar um dia só e só para explorar esse shopping vamos parar aqui no shopping mesmo para poder comer o açaí, né o famoso açaí, não sei o que é vamos ver aqui mesmo bom, olha só aqui está o meu copo de açaí normalmente eu achava que era um sorvete que depois por cima colocavam essas bolinhas aqui mas vamos aqui experimentar a primeira coisa aqui vocês já viram eu já experimentei muitas coisas mesmo antes de gravar este vídeo mas vamos a isso bom, então agora vamos experimentar o famoso açaí eu já ouvi falar muito mas eu não sabia pensava que era uma carne alguma coisa de vídeo mas é um doce, certo? é mais uns 10 quilos na conta aí brincadeira então é muito doce tem umas bolinhas aqui embaixo tem um leite então tem diversas coisas aqui para comer e tal e a gente lá se limitar bem poucas coisas porque mesmo tendo a gente não tinha conhecimento e aqui tem muitas coisas mesmo mas é isso, esse vídeo já está longo é? é isso viva o açaí olha, olha-se o casar feliz aqui com o primo dela esta é a Eva este é o Victor e este é o sobrinho da Eva neste caso então eles estavam a falar aqui que o açaí dá para comer com arroz com arroz mesmo com arroz com arroz com peixe no norte lá em Manaus no Amazonas eles comem como comida mesmo como comida peixe como mistura bom, eu estou a me lembrar aqui de um documentário de um asiático Joy Atap não sei se é isso Joy Atap ele estava aqui no Brasil e mostrou sobre o açaí e tal então quando falaram eu processei que com esse nome já ouvi em algum lugar afinal é uma fruta típica daqui do Brasil então é isso viva o açaí bom, então meus amigos aqui estou com sono porque no meu país são neste momento 20 horas então está solta dormir lá mas estamos aqui estamos aqui no parque Vila Lobos localizado aqui no bairro Alto de Pinheiros nas margens do Rio Pinheiro então este é um parque público e vamos aqui visitar e é claro fica no estado de São Paulo então estamos aqui aqui tem bicicletas que eles alugam para poder fazer a caminhada é muito grande estou a ver ali uma roda gigante muito grande estamos a caminhar em direção nela para ver como é que fazem para ir até lá e tal como é que fazem para subir e olha só é um lugar que está super lotado porque hoje é domingo e todo mundo está relaxado e está muito quente aqui em São Paulo e o pessoal andando de bicicleta e tal e aquele carinho lá então estavam aqui a me explicar que este é um parque que as pessoas vêm um pouco para relaxar e estou a ver muito grupinho de família e me falaram que estão fazendo um piquenique e olha só onde é que nós estamos a aproximar na roda mais gigante do Brasil e é muito gigante mesmo e ela gira assim devagar então acho que não é lá muito assustador não é tipo uma montanha russa que aquilo gira muito rápido eu vi que aquilo gira muito rápido nunca estive lá mas dizem que gira muito rápido e está muito lento eu acho que para dar esta volta toda talvez leve aí meia hora ou uns 15 minutos e quanto mais se aproxima parece mais grande ainda olha só e lá dentro tem um pessoal lá que está a desfrutar da viagem que está a desfrutar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto